Aí. Parece que vai empurrar a porteira aí para baixo. Empurra ela. Empurra ela. Empurra com as duas mãos. Tem que secar as duas aí para o senhor dar conta. Não tem nada agarrando aí. Tem que fazer um bocadinho de força. Empurra. Vai dando arranco. Então vai. Aqui, olha. O senhor tem que ficar... Aí. Ah, mas aqui. Tem que estar travando. Agora sim. Por isso que não vai. Aí, olha. Agora fecha aí de novo. Só para ver que o treino não é tão complicado. Vai puxando a corda aí. Amarra de novo. Amarra de novo. Ainda vamos soltar um por um. Vai. São duas cordas aí. Olha aí para o senhor ver. Não, é uma só. A outra está aqui de reserva. Até de reserva. O que for preciso. Amarra aí. Amarra com uma laçadinha aí, que fica mais simples. Aí. Agora tira esse pau que está na frente dessa nuvia para ela ir para a frente. Puxa todo para fora aí. Agora deixa chegar. A hora que chegar, o senhor enfia de novo. Aí. Entendeu? Vamos fazer a demonstração aí. Vamos ver como é que é. Agora enfia mais outra aqui para apertar ela mais. Enfia mais outra aí. Aí desce ou se não, aqui na frente. Enfia um aqui na frente. Enfia um aqui na frente para ver. Vamos testar. Para ver o que acontece. Um na frente dela. Não. Põe aqui para ficar mais travada. Assim, ó. Vai empurrando aí que o senhor vai achar o encaixe. Vai. Vai empurrando aí com as duas mãos. Levanta um pouco. Levanta. Senão não... O senhor tem que ir no nível. Ó. Ó. Certo? Tá bom. Agora abre aqui de novo. Desamarra aqui na frente. Para largar aí que está seguro. Está seguro. Está seguro. Pode desamarrar aqui. Desamarrar a corda. O senhor vai ver que está seguro. Empurra a porteira. Ele olha para lá. Empurra. Esses nós aí. Depois para tirar da corda aqui. Depois a gente tira os nós. Arruma com as duas mãos. Bom, né? É assim. Agora empurra a corda. Para ver se... A porta. Empurra ela. Agora... Com as duas mãos. Dá uns arrancos que ela vai com as duas mãos. Aí. Não. Mas por enquanto não solta não. Deixa eu filmar aqui do jeito que está. Sim. Agora para tirar o pau da frente. Agora nós vamos deixar aqui aberto. E nós vai só enfiar o pau. Enfia de novo. Fica com o contranho aberto aqui só para ver. Aqui, ó. Mais. Não está querendo ir mais, não, né? Não. Então deixa. Assim só já está seguro. Para tirar aqueles dois pau lá. Para o outro vir para frente, ó. Tira esse aí para fora. Esse? Sim. Esse mesmo. Agora tira o outro. Agora eu vou chegar para cá. Aí, ó. Pode ir. Vai caminhar para frente, vê? Mas vai enfiando no pau atrás. Dela? Dela. Da maiada. Acho que é a chama maiada. É, tá com medo. Quer ver? Pode fazer assim também, vê? Só para o povo ver como é que funciona, ó. Quer ver? Tem essa aí, chuchada atrás, né? Sim. Vou puxar o outro. Puxa esse aqui. Puxa esse. Vamos enfiar um aqui na frente. Enfiar assim, o mais fino. Aham, tá certo. Tá certo, hein? Aí que ele bana. Põe, entra um parafuso e outro. É isso. Agora tira o outro lá para... Quando eu vi, eu vim. Tá vendo? Desse jeito não machuca a criação nem a pessoa. Puxa esse aqui na frente. Tá vendo? Dá um tocadinho. Vamos. Vamos. Vamos enfiar a outra atrás. Ali. Olha lá. Ela pulou por cima, né? Tá vendo? Vamos fechar aqui para evitar de pular por cima. Vamos. Ok, com a mão só, eu vou amarrar. Vou. Põe atrás do... Do manhoso. Outro pau. Sai dele. Olha que ele quer caminhar para frente. Vamos chegar para cá que ele quer caminho. Espera lá. No rumo do parafuso. Lá dá certo. Olha que ele quer chegar no rumo dos parafusos. Certo? Certo. No rumo do parafuso, lá. Onde tem parafuso. Ele está fazendo uma demonstração. Certo? Então vamos tirar porque a porteira está fechada. Esse da frente. Aí. Vamos. 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 Aí. Chega lá. E do jeito que der. Certo? Só para fazer a demonstração. Eu vou soltando aqui. Entendeu? Deixa eu dar uma laçadinha. Deixa eu dar uma laçadinha. Pode tirar o... É. Não. Pode tirar o que está atrás primeiro. Agora para tirar todos. Que é o último. Já deu para ficar demonstrado. Certo? Só uma demonstração. Vim estar fazendo. Pode tirar. Esse nozinho aqui. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Tem que tomar cuidado com as firpas. Porque o que a gente tem jeito é as firpas. As farpas. As firpas. Pronto. Já curou o bezerro. Pronto.